Em Jaboatão dos Guararapes, os moradores do loteamento Sonho Verde esperam por abastecimento de água há 10 anos. A reivindicação já foi feita com pesa, mas até agora eles estão vivendo de promessa e da compra de caminhão-pipa. Os moradores se queixam. Dizem que nunca chegou água aqui no loteamento Sonho Verde em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes. Na rua Vale Verde eles esperam a água que vem de um cano mestre. Aqui enchem baldes e carregam em carros de mão. É o jeito. Maria da Penha disse que carrega 40 baldes por dia, mas que sente as consequências porque ela tem problemas de saúde. Eu sou portadora de fibromialgia, então todas as vezes que eu pego, no outro dia eu fico arriada. Aí eu sempre tomo, aumento a minha dosagem de medicamento antes de vir para cá. E depois aumento novamente, que é para poder aguentar e fico de cama. Muita gente é obrigada a comprar água. Na casa de Dona Miriam a cisterna já está secando. E nos baldes só tem um restinho de água que vem da chuva. Ela gasta 180 reais por mês com carro-pipa. E a água acaba rápido porque é muita roupa para lavar. Aqui em casa é seis pessoas, né? Então a gente tem que lavar roupa, temos que lavar prato. Os meninos tomam muito banho por conta do tempo quente. Principalmente essa criança aqui de oito anos, que ele brinca bastante. Então como ele brinca, ele soa, ele fica assado. Então tem que estar tomando banho, né? O marido de Dona Miriam conta que a compesa prometeu resolver essa situação. E nada até agora. Aqui não tem encanação, não é? Não, nenhuma encanação d'água. Já foi solicitado pela compesa, a gente foi lá na compesa várias vezes. E ficou assado em 350 mil para puxar água aqui de baixo. Só que até agora não vieram falar nada, nem puxaram cano nenhum. Na rua Silvinha Soares, mais reclamação. Por aqui tem uma creche municipal que enfrenta o mesmo problema. A creche aqui da prefeitura, de Jaboatão, também compra água. A mesma coisa dos moradores. Comprando água a 200 reais, tem família aqui de comprar 4 caminhões de água por mês. Para poder suprir a necessidade de casa. Seu José é um dos moradores mais antigos desse loteamento. Já faz 10 anos que a gente espera uma providência da compesa. E a compesa nunca vem canalizar água. E você está vendo que o bairro, a maioria de todos, tem condições de pagar a sua água. A gente quer que a compesa entre para a gente pagar os nossos direitos. Com água tudo legalizada, tudo dividido em seus lugares. Querimos água! Querimos água! Querimos água! Querimos água! E por meio de nota, a compesa afirmou que para resolver o problema da falta de abastecimento, já definiu ações necessárias para contemplar o loteamento Sonho Verde. No entanto, a companhia está tentando captar recursos para viabilizar o serviço. A previsão é que a licitação seja feita ainda este ano. Obrigado. Obrigado.